O assunto agora é habitação em Goiás, nós temos agenda para conversar com o presidente da Agência Goiana de Habitação, Lucas Fernandes. Presidente, obrigado pelo contato com a gente aqui, bom dia. Bom dia, prazer é todo meu falar com vocês, falar com o pessoal, os ouvintes da Rádio Sagres. Prazer ter o senhor com a gente aqui, presidente da AGEAB, Lucas Fernandes. Presidente, o governo tem realizado uma série de ações aí dentro de um programa de habitação no Estado. Qual que é a meta e, enfim, as ações mais recentes da habitação tentando terminar com o déficit habitacional no Estado? Qual é a meta? Olha, nós já temos trabalhado com muita ênfase na tentativa de diminuir o déficit habitacional. Zerar o déficit é muito complicado, tem que ser muito transparente com a população. Nosso déficit habitacional aqui em Goiás é algo em torno de 150 mil unidades, então a gente não zera isso em um único governo. Mas nós já entregamos nesses dois anos e meio aproximadamente 4.650 casas, estamos com mais 6 mil unidades em construção e estamos terminando a contratação de mais 4.500 casas, ou seja, nós para fechar dentro desse próximo, esse ciclo de um ano a partir de agora de julho. Então você imagina, 4.500 com 6 mil dá 11.500, 10.500, com mais as 4.500 em torno de 15 mil casas, nós pretendemos entregar dentro da gestão do mandato do governador Ronaldo Calhado. Quais são os programas que estão vigentes, que estão funcionando, presidente? Bom, nós estamos com isso de construção, em parceria com o governo federal e Caixa Econômica Federal. Nós também estamos trabalhando com o programa de retomada de obras paralisadas do governo federal. O governo federal, ele praticamente zerou novos empreendimentos de faixa 1, com a renda familiar de até 1.800 reais. Contudo, ele está retomando as obras que foram paralisadas. E nós temos entrado, ingressado nessa parceria, visando concluir essas obras. A outra, parcerias com os municípios, onde a gente entra com aporte financeiro de até 20 mil reais por unidade habitacional e esse novo programa que estamos fazendo, onde o Estado, ele entra com a construção integral da casa. Nós estamos terminando, como eu disse a você, a licitação. Terminamos agora por esses 10, 15 dias. Ela já deverá ser homologada, transcorrendo tudo normalmente, é claro. Foi feita a abertura da licitação no dia 9 de julho, está na fase de análise documental e a gente imagina que começa. Então, essa nova modalidade que está sendo lançada agora, a gente costuma dizer que a casa custo zero. A prefeitura entra com o terreno, com a infraestrutura, e o Estado contrata a construtora e constrói. E as casas serão distribuídas à população por meio de sorteio público. Então, é uma novidade, uma inovação muito grande que a gente entendemos. E um outro programa que nós estamos estruturando ele, já iniciando, é o programa de reforma de unidades habitacionais. Nós temos a pretensão de reformar pelo menos 4.500 casas até junho do ano que vem. Já começamos agora em algumas cidades esse projeto. E estamos, inclusive, aproveitando aqui o momento para convidar engenheiros, arquitetos e construtoras que queiram somar com a gente nesse processo. Entra no site da AGEAB, lá, agab.gov.br, e você participa do credenciamento. Engenheiro e arquiteto para trabalhar nos projetos dessas reformas e as construtoras na execução dessa reforma. Lembrando que em cada casa a média de reforma é entre 18 e 25 mil reais. É uma verdadeira transformação na condição de habitação das famílias que serão contempladas. Esse último de reforma que o senhor detalhou, esse é o programa Goiás Social, presidente? Isso, nós estamos inclusos, a AGEAB está inclusa dentro do Goiás Social, e a AGEAB, a missão dela dentro do Goiás Social, é levar essa reforma habitacional dentro desse programa, dentro desse programa do Goiás Social, que é um programa que veio para, além de unir as nossas secretarias do governo, veio para, de fato, levar benefícios reais e práticos na vida das pessoas. Bom, e aí só para concluir essa parte, Cléber Ferran também conosco, presidente da AGEAB, em entrevista aqui na Sagres. Essa análise sobre os critérios de quais famílias são atendidas, há uma... podemos dizer que há duas análises dentro do governo, uma para a construção de casas que depois, como o senhor disse, serão sorteadas, é uma análise da própria, um cadastro que é feito pela própria AGEAB. Já o Goiás Social, aí já depende de uma análise de várias pastas, várias áreas do governo, porque é um programa que também passa por várias áreas. Então, há uma análise para um programa de entrega de casas, via sorteio, e uma outra análise para essa de reformas e ampliação? É simples isso aqui. Como a casa é sorteio, é a parceria entre Prefeitura e AGEAB, o critério tudo foi estipulado pelo Fundo Protege. A lei fala que as pessoas em vulnerabilidade social vão até três salários mínimos. Então, nós criamos o edital, cria-se no edital os critérios, em parceria com os municípios, e solta o edital lá no município, onde vai ser contemplado a casa. E aí faz o sorteio público com total transparência, sem nenhum tipo de indicação governamental ou coisa do tipo. Na questão do Goiás Social, segue o mesmo critério. O Gabinete de Políticas Sociais é o condutor desse programa do Goiás Social. Nós temos parcerias entre os órgãos e aí tem o que faz a seleção das famílias, obedecendo também o critério social, o Cade Único, Renda Familiar, e aí é distribuído para secretarias as atividades de cada uma. Já que aí tem um outro foco, um outro programa multidisciplinar-se, assim posso dizer, e que envolve diversas secretarias, mas tem o condutor desse processo aí, no caso, o Gabinete de Políticas Sociais. Presidente da Agência Goiânia de Habitação, Lucas Fernandes, conosco, Kleber. Pois é, presidente, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor, essa parceria entre o Estado, o Governo do Estado de Goiás e os municípios, em que os municípios entrarão com o lote e o governo se responsabilizará pela construção da casa, vai atender a quantas pessoas? Qual é a previsão? Kleber, primeiro prazer falar com você, acompanho a sua trajetória há tanto tempo, inclusive você foi meu cliente lá no Banco Santander, enquanto eu trabalhava lá, faz um prazinho já isso aí, faz um tempo. Kleber, é o seguinte, inicialmente, a primeira licitação que estamos fazendo são para atender 4.450 famílias. A média de família, 4, 5 pessoas, aproximadamente 20 mil pessoas direta, fora e indireta. Então, é um programa bastante, com alcance social muito grande. E essa é mais uma ação do Governo de Goiás, primeiro do Governador Ronaldo Caiado, lá na AGEA. Lembrando que nós também temos outras ações. Agora, esse que é custo zero, 100% zero, a primeira leva da licitação são 4.450 casas que atenderão a esse quantitativo de famílias em todas as regiões do Estado de Goiás. O Governo vai disponibilizar qual o valor para cada casa ou isso não é padronizado? Não, não é padronizado, Kleber. Quando nós fizemos a licitação, o custo orçado da casa está em R$ 88.500,00 aproximadamente. Casa padrão caixa econômica, casa de excelente qualidade. Nós não aceitamos que essa qualidade caia, porque é pública de forma alguma. Inclusive, nós iniciamos tabulando, discutindo isso para ver como chegaria. Então, foi feita a licitação. O preço precificado pela AGEA foi R$ 88.500,00 e aí teve a licitação. Então, de acordo com isso, será dada a ordem de serviço. Então, você imagina, vai ficar em média 3%, 4% o desconto, uma casa pela outra, R$ 85.000,00 cada casa, fora o lote que será doado pela Prefeitura e a infraestrutura. Em quanto tempo, presidente, a gente vai poder ver a família dentro da casa? De hoje, há quanto tempo isso vai sair do papel e entrar na vida prática das famílias? Cleber, você sabe que o maior desafio do poder público é tirar o projeto do papel, pôr na rua. Nós estamos com essa licitação ralando, vamos dizer assim, um linguajar bem popular, ralando com isso aí há quatro meses, sem parar. Ou melhor, desde fevereiro, quando a gente definiu o modo de construção, nós iremos trabalhando para que chegue a essa realidade. Nós já temos um primeiro módulo em construção lá na cidade de Paraúna e agora, em agosto, esperamos entregar as primeiras 50 casas dentro desse programa lá na cidade de Paraúna. Inclusive, dia 23 agora, será o sorteio das famílias que serão contempladas com as casas lá na cidade de Paraúna. A nossa expectativa, Cleber, é que essa nova licitação, transcorrendo normalmente, dentro de 15, 20 dias no máximo, nós já consigamos emitir as primeiras ordens de serviço para os municípios que apresentaram já a documentação, que já assinou os convênios. Então, para a gente começar agora, final de julho, primeira semana de agosto, no mais tardar. O cronograma de obra vai de 90 a 150 dias, a depender do quantitativo de casas, de 30 até 50 casas. Então, o cronograma de obras é de 90 a 150 dias. Nós esperamos que, a partir de novembro, nós já tenhamos mais outras levas de casas dentro desse programa a serem entregues em diversos municípios aqui no estado de Boiás. Qualquer município pode participar desse programa? Qualquer prefeito pode apresentar o seu projeto e a reivindicação para fazer a parceria? Qualquer município, Cleber. Qualquer município. A AGEAB, o governo de Goiás, até uma orientação do governador Ronaldo Calhado, eu falei, Lucas, isso é para atender os goianos. O sorteio veio também para exatamente, Cleber, desmistificar que casa popular tem que ter apadrinhamento político para se ganhar, ou casa custa zero. Então, foi uma determinação do governador Ronaldo Calhado que fosse sorteio. E qualquer município que tenha terreno, que tenha infraestrutura pronta, pode nos procurar. Será um prazer falar contigo. E nós temos falado cotidianamente com os prefeitos de todas as matizes políticas aqui do Estado de Goiás. Eu tenho mais duas perguntas para fazer para o senhor sobre isso aí, presidente. A primeira delas é as famílias beneficiadas, elas naturalmente são famílias em situação de vulnerabilidade social, já que vão receber uma casa sem ganhar nada. Tem uma renda mínima? Tem alguma coisa a se levar em consideração? Filhos na escola? Algum critério para a escolha das famílias? Tem. Eu vou te falar alguns critérios. É claro que não serão só esses. Primeiro, a família tem que estar no cadastro único do governo federal. Renda familiar de até três salários mínimos. Idosos e portadores de deficiência, a lei federal determina percentual dessas casas para os idosos também. E tem que ser residente do município aonde está sendo construída a casa. A exemplo, nós fizemos um sorteio aqui em Aparecida de Goiânia de 82 apartamentos somente para os moradores de Aparecida de Goiânia. Então, lá em Paraúna, 50 casas, tivemos 670 inscrições de famílias residentes em Paraúna. Residência, tempo mínimo, três anos. Salvo se uma lei municipal dizer, falar que o prazo de moradia tem que ser mais tempo. Igual a quem é Aparecida, são cinco anos. Então, se tem outro município que fala que a pessoa concorrer à casa é cinco, seis ou sete anos, tem que cumprir isso. E, naturalmente, o filho tem que estar na escola. Se tem filho menor, tem que estar na escola. É critério de seleção, é critério de observação pelos agentes sociais, tanto da AGEAB quanto do município, no momento adequado. É, a outra pergunta, presidente, é que nós temos uma preocupação, quase sempre, quando falo em moradia, com a zona urbana. Mas nós temos esse problema também na zona rural, sobretudo nos pequenos povoados ou nas pequenas propriedades onde, normalmente, a família vive de, ou de criação de pequenos animais, galinha, carneiros, ou de cultivo de hortaliça, essas coisas todas. E as casas são verdadeiras lástimas, sofrem demais, no tempo da chuva, sobretudo. Há uma probabilidade desse programa ser estendido para atender o morador da zona rural também? Cleber, eu agradeço a pergunta, mas eu quero esclarecer que a AGEAB, hoje, nós já estamos com um programa para atender o meio rural. Nós estamos construindo hoje algo em torno de 250 casas do meio rural. Porque você sabe que 10 numa região, 5 noutra, 10 noutra, e já estamos aí, vamos entregar agora em Ipiranga 16 casas, Catalão, Vianópolis, Horizona, Leopoldo, Silvânia. Então, já tem diversas regiões com essa ação. Essa primeira licitação, por uma questão até técnica, que foi até cobrada por nós, por parte do TSE, nós estamos procurando o meio urbano e os povoados e vilarejos. Esse primeiro, está bem claro, porque já tem o programa em andamento, e é claro que ele vai poderá ser estendido. Agora, essa licitação que foi feita, ela está buscando o meio urbano e os vilarejos, não impedindo que aquele cidadão que mora de favor lá na propriedade rural, participe do sorteio. Afinal de contas, ele mora no município da cidade e poderá participar. Agora, é claro que isso vem sendo debatido. Nós temos formatado convênio com municípios para visar também essas reformas, tanto no meio urbano quanto no meio rural. Está certo, Rubens. Eu estou satisfeito. Presidente, uma questão minha, o senhor disse no início da entrevista que não dá para pensar em acabar com o déficit habitacional. Essa é uma missão contínua, né? Mas qual é o déficit hoje e quanto, na visão do senhor, até o final da gestão, em um ano, enfim, em algum prazo, enquanto esse déficit pode ser reduzido com essas ações projetadas pelo governo? Ô Rubens, você sabe que o déficit habitacional, ele, no Brasil, é em torno de 6 bilhões de unidades habitacionais hoje. Em Goiás, em torno de 150 mil unidades habitacionais. Então, a maneira de diminuir isso é a junção de força, município, estados e a própria União, próprio governo federal. Nossa meta aqui é ser 150 mil para até o ano que vem, entre reforma e construção, é diminuir pelo menos 20 mil unidades o déficit habitacional. É uma ação do Estado. Agora, é claro, tem as ações dos municípios, ações parceiras, ações do próprio governo federal, mas o Estado de Goiás, com esse projeto que está lançando, e o que já vem sendo feito, a nossa expectativa é, no mínimo, reduzir em 20 mil unidades o déficit habitacional até o final dessa gestão. E isso quer dizer 20 mil novas casas construídas, é isso, né? Casas construídas e reformadas. Porque quando você fala em déficit habitacional, Rubens, você também fala em condição de habitação. A pessoa tem a sua casa, mas em condições precárias. E aí a gente entra a reforma da condição de habitação melhor, de habitabilidade e de critérios que venham a melhorar a dignidade da pessoa na sua própria casa. Ok, presidente da AGEAB, Agência Goiânia de Habitação, Lucas Fernandes, conversando conosco aqui no SAGRE e Senão Aberto. Presidente, muito obrigado pela disponibilidade. Bom trabalho aí, parece que não está faltando. Um abraço ao senhor. Eu quero agradecer a você, Rubens Salomão, ao Cléber Ferreira, a todos os ouvintes da SAGRE, sou ouvinte de vocês sempre. E para nós estamos aqui, cumprindo a missão do governador Ronaldo Caiado, trabalhando muito e fazendo com que esse projeto novo saia do papel. Qualquer coisa, estamos à disposição aqui na AGEAB para falar sobre habitação, para falar um pouco mais sobre as ações do governo nesta pasta. Muito obrigado e a todos vocês, uma ótima semana. Mas me parece que o senhor já está acostumado com muito trabalho, né, presidente? Porque o senhor disse que o Cléber foi cliente do senhor no banco, com tanto patrimônio, tanto recurso que o Cléber tem para administrar, deve ter sido uma trabalheira danada. Você imagina, toda semana, toda semana atendíamos ele lá, eu era gerente administrativo, eu tinha o gerente comercial dele, e toda semana a gente conversava, né? Ele participava de uns programas polêmicos, chegava lá, nós íamos debater, Cléber, o que você falou? Não, é porque a minha posição é essa mesmo e tal, mas era muito agradável, né? E aí a gente começou a ter esse contato com ele, já tem longos anos isso aí. Mas foi um preparatório para o dia de hoje, né, Cléber? Trabalhar muito e chegar aqui hoje. É isso, o senhor viu que a missão do jornalista não é fácil, né? Mas o presidente Rubens, eu posso atestar uma coisa, é um homem extremamente sério, sobretudo quando se trata de valores e outra coisa, viu? Rubens, vou contar isso aqui, isso é pão duro, menino, velho, mas é pão duro, viu? Eu não sei. Isso é qualidade. E vai sofrer no serviço público, porque isso é caixinhas até mandar parar, e no serviço público nem sempre as coisas saem como a gente quer, no tempo que a gente quer. Quase morre de azia quando passa uma hora. Vamos dizer, Cléber, obrigado. Eu emagreci nos últimos 60 dias 4 quilos de agonia para fazer esse negócio aí. Mas estamos fazendo, vamos acontecer, né? E vocês vão nos orientando, e a gente vai fazendo as coisas acontecerem aqui. Abraço, presidente. Muito obrigado. Abraço, até mais. Lucas Fernandes, presidente da AGIAB, conversando conosco aqui. Obrigado pela conversa. Destaques à íntegra dessa entrevista, você confere acessando o nosso portal, osagresonline.com.br. E aí Obrigado.